Olá Senhor a todos, eu me chamo Rosana, sou esposa do pastor Rafael e vou trazer uma palavra de reflexão aonde se encontra em Atos 13, 22, que nos diz assim E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda minha vontade Bom, essa palavra, ela fala de dois reis, o rei Saul e o rei Davi Aqui o Senhor está dando testemunho de Davi, dizendo Eu achei na casa de Jessé um homem segundo meu coração e ele fará toda minha vontade Que glorioso o Senhor olhar para a sua casa, para a minha casa e dizer Ali eu achei um homem, uma mulher, eu achei ali um homem e uma mulher segundo meu coração E que fará toda minha vontade Mas o que aconteceu com esses dois reis? A diferença entre o rei Saul e o rei Davi foi Que o rei Saul, ele começou bem Mas ele, infelizmente, ele termina mal E Davi, ele começa bem e termina com a glória de Deus, bem A diferença entre esses dois reis foi que Saul, ele então começa bem, tem uma trajetória maravilhosa com Deus De vitórias, porque nós sabemos que quando o Senhor está conosco Nil cairão ao nosso lado e as mil a nossa direita e nós não seremos atingidos Até então estava tudo correndo muito bem com a vida do rei Saul Enquanto ele tinha o Senhor como a sua prioridade, enquanto ele tinha o Senhor como o seu Deus Estava indo tudo muito bem, com excelência Mas chegou um momento da vida do rei Saul Que ele faltou o reconhecimento que ele dependia totalmente de Deus Nós dependemos totalmente de Deus Para vencer, para andar, para falar, para respirar Nós dependemos totalmente do nosso Deus Então, um dos fatores que levou o rei Saul a ser rejeitado É a falta de reconhecimento do seu Deus E também Saul, ele não se humilhava perante Deus Ele recebia a ordem de Deus Mas falhava, pecava E a atitude de Saul não era se humilhar diante de Deus Dendo eu pequei, eu errei Eu reconheço as minhas fraquezas Eu reconheço, Senhor, que eu deslizei, eu pequei Pede perdão ao Senhor Porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos perdoar Tem prazer em liberar perdão para nós Mas Saul, ele não fazia isso Saul, ele... Infelizmente, Saul dava desculpa aos seus erros Saul dava desculpa para os seus deslizes E a falta de compromisso com Deus Ele sempre dava uma desculpa e não reconhecia Então, Saul, ele é rejeitado É sempre bom nós saber que o nosso Deus é perdoador Que é bom nós entrar no nosso quarto e conversar com Deus Confessar os nossos pecados Reconhecer que nós somos pecadores e somos dependentes de Deus Davi era assim Davi, então... Então, Saul, ele... Ele começa bem e termina mal Lá em 1 Crônicas 10 Vai dizer que... Então, Saul, ele se torna um rejeitado, né? E ele se lança sobre a sua própria espada Ou seja, ele tira a sua própria vida Então, Saul começou bem e acabou o seu final Ele mesmo tirando a sua própria vida E Davi, o rei Davi Ao qual o Senhor estava dando testemunho Dele, dizendo que achou um homem segundo seu coração E que faria na sua trajetória toda a sua vontade E Davi, então, ele faz a vontade de Deus Se nós ler a história de Davi É uma história, assim... Inspiradora para nossas vidas E nos inspira a viver uma vida de... Priorizando ao nosso Deus Davi priorizava muito a presença Priorizava muito ao Deus que ele servia Ao nosso Deus Tanto que o rei Saul, então, começa a ter muita inveja de Davi E persegue a Davi E... Pra tirar a vida de Davi E Davi, então, ele tem a oportunidade de... Um certo dia Teve a oportunidade de tirar a vida Daquele que estava oprimindo ele Daquele que estava perseguindo Pra tirar a sua vida Davi, então, ele tem a sua oportunidade Mas o que Davi faz? Davi não ousa tocar num homem Que um dia o Senhor tinha ungido Ele disse que o Senhor faça justiça Mas eu não farei com as minhas mãos Que homem é este? Que... Priorizava como é bom Priorizar a Deus A palavra de Deus Davi era um homem segundo o coração de Deus E Davi, ele também, como Saul errava Como nós erramos Como todos nós erramos Davi, ele também pecou Pecados graves Pecados terríveis Mas a diferença entre Saul e Davi Foi que Davi, ele reconheceu o seu pecado Tanto que ele escreveu o Salmo 51 Dizendo o Senhor Crie em mim um coração puro Ali ele expressa a sua tristeza Pelo seu pecado Ali ele expressa o seu arrependimento Pelo seu pecado E pede a Deus Crie em mim, Senhor, um coração puro E não me lances fora da tua presença, Davi Então ele a todo momento reconhece A sua dependência em Deus E é muito bom, irmãos Nós dependemos do nosso Deus Dependa do Senhor como Davi Comece a sua trajetória bem E termine bem também O Senhor tem uma história linda Enquanto nós tivemos ele como prioridade Fim Sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos Que eu tenho guardado pra você Mas sondei seu coração E vi desejo de me adorar Foi pensando então Que resolvi a te me revelar E te mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou te dizer Filho Enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja a hora que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não serás atingido Terás livramento Sou eu o teu Deus Se fechar uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus Da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém Ninguém terá sentar a mesa Enquanto com glória Eu não te honrar Aleluia Tenha Deus Tenha Deus como sua prioridade Mas Sondei seu coração E vi desejo de me adorar Foi pensando então Que resolvi a te me revelar Pra te mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou te dizer Filho Enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja a hora que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não serás atingido Terás livramento Sou eu o teu Deus Se lhe fechar uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que Sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém Irá sentar a mesa Enquanto com glória Eu não te honrar Podes também contar comigo Seja a hora que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita E dez mil à tua direita Mas você não serás atingido Terás livramento Sou eu o teu Deus Se te fechar uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história Ninguém Irá sentar a mesa Enquanto com glória Eu não te honrar Glória a Deus Eu não te decep Indem Eu não teolutely O Deus da tua mão Eu não me lembro �ria